Sei que você tem para a gente uma notícia exclusiva, uma apuração sua importantíssima, de uma missão inédita da ONU que vem ao Brasil para apurar os riscos de genocídio entre a população indígena e negra no nosso país. Uma coisa que a gente já sabe que acontece, mas eu quero entender melhor o que é essa missão. Jamil, por favor, bom dia. Bom dia, bom dia para vocês todos. Olha, na verdade é algo inédito na história do Brasil, o país recebendo justamente a representante da ONU que lida com o genocídio. Ou seja, nós não estamos mais falando em uma teoria ou em algum tipo de gestão, não. A partir da semana que vem e durante dez dias a ONU manda uma missão para o Brasil para examinar justamente a questão do genocídio. Qual genocídio? Do que a gente está falando exatamente? A representante da ONU vai focar a sua agenda em dois aspectos. Primeiro, claro, indígenas. Ela vai para Roraima, no caso específico do povo Yanomami, mas ela também vai para o Mato Grosso do Sul, para os territórios Guarani-Caiowá, justamente em Dourados. Ou seja, não é só a situação na Amazônia que preocupa a ONU, é também a situação dos indígenas em outras áreas do Brasil. Também é fundamental essa outra visita, não só à Amazônia, mas também em outras partes do Brasil. E a terceira perna da visita dela será para a comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Ou seja, também, de uma certa forma, delineando o debate sobre a morte de afro-brasileiros nas periferias das grandes cidades brasileiras, também como um risco de genocídio. Ou seja, é absolutamente histórica essa viagem. É uma viagem que, por exemplo, tentou ser realizada durante o governo Bolsonaro. Olha que surpresa, o governo, naquela época, não aceitou a chegada de uma missão da ONU para examinar essa situação. E agora, o novo governo, claro, com o Silvio Almeida no comando da pasta de direitos humanos, uma situação muito diferente. O que é que pode resultar dessa viagem? Em primeiro lugar, uma coleta de dados feita de forma independente. Nós não estamos falando do governo A, do governo B, do partido X, do governo do Estado, do município. Não, nós estamos falando de uma missão internacional justamente para coletar dados e conhecer a situação. Esse é o primeiro ponto. E depois, claro, a produção de um relatório que vai para o secretário-geral da ONU, António Guterres, mas que também vai alimentar, eventualmente, processos no Brasil, no caso, na justiça brasileira, mas também na justiça internacional. E aí nós estamos falando, claro, do TPI, do Tribunal Penal em Haia. Ou seja, você está falando, sim, de uma visita que não vai ficar só no protocolo, que ela tem um impacto real para um debate extremamente sério e que a gente nunca teve coragem de fazer. Existe ou não o genocídio indígena? Existe ou existiu o genocídio da população negra, principalmente dos jovens negros nas periferias das cidades brasileiras? É uma viagem absolutamente fundamental e é uma viagem que terá uma repercussão muito grande. Eu imagino, e vocês podem imaginar, a pressão, obviamente, que essa missão vai sofrer, vamos dizer assim, de um campo que não quer nem ouvir falar da possibilidade de que se constate que no Brasil um genocídio acontece. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL